Bom, bom dia a todos, obrigada pela presença, saúde, obrigada pelas palavras. Bom, acho que hoje é um privilégio para todos nós aqui, para os nossos clientes também, ouvir um pouco do que o André está pensando numa semana tão importante para o cenário brasileiro. A gente está aí às vésperas das eleições presidenciais e é interessante que, se a gente olhar, todo mundo sempre discute, é um período eleitoral, é um período de volatilidade alta. E, no entanto, dessa vez, quando a gente olha a volatilidade, por exemplo, dos retornos do Ibovespa, eles estão até abaixo do que, por exemplo, o S&P, que é o índice de bolsa americano. Quando a gente olha, por exemplo, para a moeda, a gente vê que a volatilidade do real está bem alta, mas por conta de uma preocupação com as contas fiscais na Inglaterra. Eu queria saber de você, Esteves, qual que é a avaliação? É uma avaliação, na verdade, que tem um amadurecimento desse processo político brasileiro, se, na verdade, as reformas que foram feitas no passado, como a independência do Banco Central, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, isso gerou uma certa resistência na economia, então, que esses eventos ficam menos importantes, ou é porque, na verdade, os dois principais candidatos já governaram o Brasil e gera um pouco menos incerteza. Eu queria saber um pouco da sua avaliação sobre isso. Bom, obrigado, Stephanie. Bom dia a todos, prazer estar aqui. Como o Roberto falou, a terceira edição desse fórum, a gente sempre julgou que o agribusiness deveria ter uma consideração especial, então, trazer vocês, que mais do que alimentam o Brasil, trazem divisas para o Brasil, promovem crescimento, segurança da balança de pagamentos brasileira, tem a responsabilidade de alimentar o mundo. Então, pra nós todos aqui é uma honra e uma responsabilidade enorme. Segundo comentário aqui, o Roberto foi bem elogioso, você também, mas, pra todo mundo aqui, parte da minha análise de cenário tem sempre a ver com os inputs da Stephanie, que trabalha sentada do meu lado, praticamente, junto com o Beriel e o Mansueto, e é uma das brilhantes economistas lá do banco como estrategista da mesa. Bom, indo para a sua pergunta, eu acho que é um pouco de tudo, mas, principalmente, o que a gente plantou aqui no Brasil. Eu acho que a gente vem de um ciclo reformista, que hoje, já há seis anos a gente pratica, ele começa ali atrás ainda, no governo anterior, quando a gente promove a reforma trabalhista, a reforma do BNDES, cria o teto de gastos, depois nós vemos, na sequência, com uma espetacular reforma da Previdência, muito profunda, que poucos países conseguem fazer nesse grau de profundidade, depois fizemos uma série de reformas microeconômicas muito relevantes, que foi a nova lei do saliamento, nova lei de falências, nova lei do gás, lei da competitividade, aí depois você citou o Banco Central Independente, e um programa extenso de concessões, privatizações e vendas de ativos por parte de empresas e bancos estatais. A gente aqui, às vezes, tem uma certa impaciência, uma dúvida, as reformas estruturais na direção certa não necessariamente geram crescimento, elas geram sim. É claro que você não aprova a reforma da Previdência e, três meses depois, o país começa a crescer, mas, quando você implementa um ciclo de reformas que atravessa governos, ele vira crescimento, ele vira o que a gente está vendo hoje. O Brasil, esse ano, vai crescer, perde 3%, que, por si, não é um resultado que pode necessariamente encher nossos olhos, agora, do ponto de vista relativo, é um dos resultados mais espetaculares da nossa história. A gente, internamente, a taxa de juros saiu de 2% para 13,75%, por uma correta política do Banco Central, uma resposta apropriada e, no tempo certo, do nosso Banco Central independente, à pressão inflacionária, que é global, todos vocês estão percebendo os bancos centrais dos países envolvidos e dos países emergentes agindo, só que agiram atrasados. Aqui a gente agiu no time certo. Além disso, a gente tem a natural incerteza do processo eleitoral, por mais que se tratem de dois presidentes e ex-presidentes, já conhecidos, portanto, do público, mas sempre o processo traz uma certa natural angústia. Nos Estados Unidos também traz. É natural que traga aqui. E, finalmente, o ambiente externo é extremamente turbulento. Então, a gente crescer 3% tem muita conquista embutida nesses números. E é melhor do que isso. Nós estamos crescendo 3% com uma redução quase que linear e contínua do desemprego. Nós vamos terminar o ano com desemprego pouco acima de 8%, o que significa, no caso brasileiro, um índice de empregabilidade razoável, bem razoável. A gente sempre pode achar que pode melhorar a renda, mas, antes de tudo, é importante ter o emprego. E, aqui no Brasil, o pleno emprego deve ser alguma coisa entre 5% e 6%, que a gente precisa falar disso melhor do que eu. Então, nós não estamos muito distantes disso. E o que eu espero, olhando um pouco para esse processo que, naturalmente, vamos passar aqui, democrático, de eleições, que, qualquer que seja o governo vencedor, reconheça isso daqui. Eu acho que a gente... O bom governo é aquele que melhora as coisas, que a gente pode melhorar e preserva aquilo que a gente conquistou. Então, existe uma obviedade sobre o que é o certo. Econômico. Provavelmente, são políticas mais parecidas com aquilo que se pratica nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, e menos parecidas com aquilo que se pratica na Argentina, onde você vive um empobrecimento contínuo, inflação perto de 100%, uma perda de renda enorme, uma perda de relevância política e econômica que salta aos olhos. Portanto, acho que o caminho está claro sobre que direção a gente deve seguir. E espero que o governo eleito, nas próximas semanas, adote o caminho, principalmente, do bom senso. Não precisa ser nenhum economista brilhante para definir o que é o certo e o que é o errado. Esteves, uma coisa que os governantes sempre falam é aproveitar a lua de mel quando é eleito, porque, normalmente, o governo eleito tem ali alguma popularidade, enfim. E aí, como é que você vê esse primeiro ano de governo, independente de quem vença as eleições, quais seriam as reformas prioritárias, na verdade, que esse governo deve fazer? Como é que você vê a chance dessas reformas? É a tributária, a reforma administrativa? Como é que você vê isso nesse próximo ano? Olha, eu acho que, do ponto de vista de reforma estruturante, apesar de nós termos duas candidaturas líderes ideologicamente muito diferentes, curiosamente, eu acho que ambas vão querer priorizar uma reforma tributária. E, curiosamente, não é uma reforma tributária tão diferente assim uma da outra. Eu acho que foi extensamente debatida por todos nós e vários que estão aqui na sala conosco ao longo dos últimos dois ou três anos. E, na verdade, se você até tiver uma concepção mais longa, durante 20 anos a gente tem debatido o nosso sistema tributário, que, obviamente, é caótico. Todo mundo aqui gasta mais tempo do que deveria, comete mais erros do que deveria, tem mais surpresas do que deveria, mais sobressaltos do que deveria com o sistema tributário. Eu espero que o próximo governo, e acho que a agenda vai ser a agenda tributária, de todas as reformas estruturais, é mais difícil. Porque a reforma da Previdência, a gente demorou muito para fazer, e mesmo outras sociedades têm muita dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, mas tem um grupo vocal de privilegiados que, em geral, consegue adiar essa reforma infinitamente. Mas são 10 contra 90. No final do dia, é razoável que, se adotar, os 90 ganhem dos 10, porque é o benefício da sociedade. A reforma tributária é um pouco diferente. Os conflitos são mais espalhados, são mais legítimos, são mais debatíveis. Você tem os estados importadores, os estados exportadores, os estados mais industriais, os estados com mais serviço, o estado contra a federação, o setor de serviços contra o setor produtivo, o setor industrial, o setor água. Existe uma série de naturais conflitos. Agora, existem também algumas obviedades. Acho que essa história de tentarmos acabar com o ICMS, IPI, criar alguma coisa como o IVA, parece que é uma tendência mundial muito mais simples. Essa história de duas pessoas ganharem o mesmo salário e pagarem impostos diferentes pelo regime que decidem ser, ou seja, esse excesso de pejotização da economia brasileira, obviamente que não existe. É uma arbitragem tributária que não tem o menor sentido. Então, essas coisas eu espero que acabem. E acabem em qualquer uma das alternativas políticas que se apresentam. e acho que o debate está maduro para a gente finalmente emplacar boa parte disso. Como sempre, não vai ser a reforma ideal, não vai ser aquilo que a gente imaginaria, vai ter mais cadência, vai ter um lobby que vai ser um pouco mais efetivo aqui ou ali, mas se a gente fizer como na Previdência, que a gente fez uma ótima reforma no final do dia, e eu acho que a gente tem condições políticas para fazer isso, tanto políticas partidárias a nível de Congresso, lembrando que, qualquer que seja o governo, a gente vai ter um Congresso de Centro. E esse Congresso de Centro quase aprovou essa reforma tributária na gestão atual. E o debate, eu acho que está muito maduro. Como eu disse aqui, os dois grupos de reforma não são tão diferentes assim. E, de um certo modo, essa recente redução do ICM que nós vimos aqui, ela vai facilitar a discussão do IVA. Então, São Paulo, por exemplo, para o Estado de São Paulo, que tinha muita resistência na criação do IVA, na hora que a alíquota caiu para 17, ele agora é um apoiador do IVA. Então, eu acho que tem algumas facilidades e, finalmente, a gente está maduro para simplificar o nosso sistema tributário. Espero eu e todos aqui na sala reduzindo a carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária muito alta para um país emergente. Eu acho que a gente tem que seguir exemplos, como eu disse aqui, das nações mais desenvolvidas. E, nessa fase de renda, a gente tem que ter menos imposto, porque, com menos imposto, a gente vai gerar mais arrecadação. É o contrário. A gente não pode fazer a bobagem que a Inglaterra fez essa semana. Mas, aqui no Brasil, é essa a direção que a gente deve ir. Espero que as lideranças políticas e econômicas escutem o setor real e adotem, como eu disse aqui, o caminho do bom senso. Muito bom. Acho que um ponto que você reforçou é essa questão da manutenção das políticas. E aí, pensando, o Brasil passou por décadas tendo juros reais mais altos do que os seus vizinhos, vamos dizer assim. E, a partir de 2017, o Brasil começou um processo de ter uma redução nos juros aqui no Brasil, nos juros, vamos dizer assim, de equilíbrio. Acho que dois fatores foram importantes para essa redução. Um deles foi a redução, vamos dizer, do crédito subsidiado, da TLP, aquela aprovação da TLP que substituiu a TJLP. Isso permitiu uma queda dos juros de equilíbrio aqui no Brasil. E a outra questão foi o controle dos gastos através do teto de gastos. Então, acho que esses dois fatores foram muito importantes para a gente ir nesse caminho, realmente, de redução dos juros de equilíbrio. E aí, eu queria saber dois pontos. Um primeiro, interno no banco. Como é que o banco desenvolveu esse mercado de capitais? O que foi promovido no banco nessa questão do financial deepening, que você gosta muito de falar, nesse período, realmente, dos juros cadentes? É claro que agora os juros estão mais altos, mais na nossa avaliação. É uma questão conjuntural. O equilíbrio, de fato, é mais baixo, a taxa de equilíbrio. E o outro ponto é, olhando para frente, essa questão dessas reformas, que permitiram essa queda da taxa de juros, será que tem risco de isso ser revertido? E, eventualmente, a gente está falando de uma taxa de equilíbrio de juros mais alta à frente ou não? Foram conquistas, de fato, que vieram para ficar e os juros, conjunturalmente, podem ser mais altos, mas deveriam, de fato, essa trajetória de queda, essa tendência de queda, deveria ser mantida. Bom, primeiro, eu acho que esse é um tema a gente pode falar que a manhã inteira é sobre esse tema, a gente discute todo dia isso na mesa. Eu acho que, mais do que o governo A ou o governo B, nós, sociedade brasileira, conquistamos níveis de juros de equilíbrio mais baixos. O juro neutro no Brasil, ele não é o 2% que foi ali o low da pandemia, ele também não é o 3,75% que a gente está vivendo hoje. Assumindo que a gente siga com responsabilidade fiscal razoável, o juro de equilíbrio pode ser alguma coisa como 7%, 8%, o juro nominal. E por que isso é importante? Primeira coisa, é muito... Se fala, pô, o Brasil, a situação está muito ruim, as coisas estão piores, como o Brasil piorou, o pior momento da história, não é nada disso. Tem um preço econômico que define muito bem se a gente piorou ou melhorou. E isso é muito claro, muito óbvio e muito mensurável. E esse preço é a taxa de juros. E uma história que eu tenho mais recentemente começado a contar é a gente viver um pouquinho do que foram esses últimos 30 anos. Quando eu comecei lá atrás, na mesa de operações, no início dos anos 90, o juro no Brasil tinha um incipiente mercado de debêntures no Brasil. Ele operava para dois anos. E a taxa era inflação mais 25% a 30%. Eu vou repetir aqui, porque alguém pode não ter entendido direito. A taxa era inflação mais 25% a 30% ao ano e o mercado operava no horizonte de tempo de dois anos. Bom, tivemos o plano real, várias reformas, o Brasil foi e voltou. Quando nós lançamos o Tesouro Nacional, a primeira NTNB, as emissões foram por 5 e 10 anos. E a taxa de juros foi entre inflação mais 12 a inflação mais 15. Eu vou novamente repetir. Inflação mais 12, inflação mais 15, por 5 a 10 anos. Isso tem 10, 15 anos atrás. Atualmente, que a gente vive um ciclo de pico de política monetária, como eu falei aqui, provavelmente 13,75, não é o nosso juros de equilíbrio, ou certamente não é, só se a gente vier a fazer muita bobagem. Não é. Então, no momento de política apertada, o Tesouro Nacional está emitindo NTNBs, NTNBs, nesse momento, por 60 anos. Na verdade, não 60 anos, falei bobagem. É a B60, com vencimento em 2060. Portanto, vamos arredondar aqui, 40 anos. E a taxa é um pouco acima de inflação mais 5,5. E essa mesma taxa, ano passado, um ano atrás, ela estava em inflação mais 4,5 para a época o título emitido, era a B50, que vencia em 2050. Portanto, pode-se falar o que quiser, a paixão política para onde quiser, como você quiser relatar a fotografia, mas a gente evoluiu, e evoluiu muito. E, na verdade, não é mérito do governo A ou do governo B. O governo A ou o governo B, eles, na verdade, expressam um desejo nosso, da nossa sociedade. É uma conquista da sociedade brasileira, que conquistou esses juros mais civilizados. O Brasil é meio que nem um jogo de tabuleiro, de vez em quando você cai em uma casa lá, volta 6. Então, dá uma frustração, dá uma chateação, a gente dá uma decepcionada, mas a gente conseguiu andar nesse tabuleiro muito mais para frente do que para trás. e é por aí que a gente está. E tem uma coisa muito importante nisso. De novo, assumindo que a gente não faça nenhuma bobagem grande, bobagem pequena dá até para absorver, e vamos dizer que o juro seja 8% de equilíbrio. Vou chutar aqui um pouquinho para cima. Seja 8%. Esse juro de 8% ele traz uma relevância enorme. Por quê? Porque ninguém aqui nessa sala, ou ninguém vivo no Brasil, viveu alguns anos de juros de um dígito nominal. Ninguém viveu, ninguém no setor produtivo. A gente bateu ali, pela primeira vez, na nossa geração empresarial, quando o Banco Central baixou lá o Tombini para 6,75, não durou três meses, depois voltou para dois disso. Fomos na pandemia até 2%, obviamente que foi um excesso de apoio monetário para a sociedade naquele momento de angústia que a pandemia trazia. Rapidamente voltou, mas a gente tem todas as condições não de fazer, nós já fizemos. É só o curso normal das coisas de voltar para um juro dessa fase e passar alguns anos assim. E todos vocês vão ver e se beneficiar da enorme transformação que isso vai trazer. Então, eu sou otimista porque a gente já está lá. A gente só não pode sair daqui, mas a gente já está lá. É só manter que a gente tem esse juro que vai transformar ainda mais o Brasil na direção certa. E a maneira que isso, isso transforma a sociedade é através do investimento e a maneira que o investimento se viabiliza é através do mercado de capitais. A nossa história se confunde com a história do mercado de capitais brasileiro, que aqui eu e vários dos meus sócios que estão aqui, você, temos o prazer, a responsabilidade, a honra de fazer acontecer. E eu acho que também esse mercado, em paralelo a essa transformação, passou por enormes transformações. O Brasil hoje tem um dos mercados de capitais mais profundos do mundo. Tem diversos instrumentos disponíveis para vocês. Vocês podem emitir CRA, LCA, debêntures, abrir o capital das empresas. Eu acho que o setor agro ainda é pouco representado na Bolsa brasileira. Eu, Nazário, você fica atento aí nisso. rodando aí e tal. É pouco representado pelo que ele significa para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que a natureza da intermediação financeira tem evoluído. Há 30 anos atrás, os bancos captavam o CDB e faziam empréstimo, e as empresas tomavam empréstimo no banco. Cada vez mais o pão com manteiga do financiamento corporativo em todos os setores é via mercado de capitais. O balanço dos bancos é usado para um bridge loan, para uma contingência específica, para um financiamento de uma aquisição, e o mercado de capitais vai ser o financiamento do dia a dia, do passivo, da gestão financeira de uma grande empresa. E a boa notícia é que o Brasil tem excelente infraestrutura regulatória para mercado de capitais. Ele é bem profundo, culturalmente, a sociedade aceita, gosta e usa o mercado de capitais e ele vai ser um indutor de desenvolvimento nesse Brasil de taxa de juros de um dígito que eu acho que está aí na nossa frente. Bom, acho que em relação para onde vai a taxa de juros, acho que você já falou bastante, ou seja, deve ir para esse um dígito, pode demorar um pouco mais, um pouco menos ali, dependendo de como for a inflação no ano que vem, mas a tendência, obviamente, é que vá para esse patamar e olhando até a precificação do mercado, o mercado precifica, por exemplo, que essa taxa de juros vai ser mais próxima, um pouco acima de 10%. Então, assim, tudo mais constante, a gente deveria realmente ter espaço para ir para uma taxa mais baixa. Esse é o curso natural. Como sempre, a gente pode fazer um grau de bobagem que vai fazer a taxa de juros subir, mas eu imagino que a gente vai seguir o caminho que seja o caminho da razoabilidade. Como eu falei aqui, está fácil de ver que o caminho dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, mesmo com toda a volatilidade no G7, nesse passado recente, parece um caminho para a sociedade muito melhor do que o caminho da Argentina. Se alguém achar que a Argentina está indo bem, naturalmente, acho que a sociedade vai punir. Então, seguindo o caminho do bom senso, eu acho que o juro vai cair. O fine tune, se ele vai cair no primeiro tri, no segundo, o Banco Central vai decidir. A gente tem um Banco Central independente, qualificado tecnicamente, profissional. Aliás, há muitos anos que o Banco Central no Brasil é independente. Ele atravessou basicamente todos os últimos governos atuando da maneira independente, o que, de novo, não é uma conquista do político A ou do político B ou do grupo político A ou do grupo político B. Essa conquista, a gente nunca deve perder a noção, é nossa, é uma conquista da sociedade. A gente exigiu o profissionalismo da classe política de deixar um grupo técnico isento, tocar a política monetária que é importantíssima para qualquer país e sociedade. Então, estamos em um Banco Central competente que já está fazendo o trabalho, vamos ter nesse ano. Aliás, para lembrar a todo mundo na inflação, esse ano no Brasil é mais baixa que nos Estados Unidos e na Europa. Ano que vem vai continuar mais baixa do que da Europa, os Estados Unidos vão ficar ali meio empatados com a gente. Eu e a Stephanie estão um pouquinho mais pessimistas com a inflação americana, mas o mercado está precisando um pouco menos do que a gente está achando. Mas, de qualquer modo, acho que a inflação vai cair, a jura real está alta, subimos os juros como tínhamos de subir. É natural o mercado ter um pouquinho de prêmio, porque tem muitas incertezas, tem a própria eleição, não sabemos direito se tiver uma alternância de poder, como é que vai ser a condição econômica. Agora, o caminho natural daqui para frente, de novo, se a gente seguir minimamente uma direção construtiva, eu acho que a taxa de juros caírem e isso ser um novo indutor de crescimento, porque o Brasil já está num bom momento. Aliás, é importante dizer, a gente não falou, esse crescimento de 3% tem toda essa agenda de reformas que a gente passou, mas diferente dos últimos ondas de crescimento no Brasil, que a gente usou o termo o voo de galinha, esse crescimento está vindo pelo aumento do investimento. O investimento esse ano vai ser mais ou menos 19% do PIB, um pouco mais, um pouco menos, que é muito difícil imaginar, mas ele é bem mais alto do que foi no passado, retrasado e por aí vai, e com uma característica muito interessante. O investimento público contra o PIB vai ser o mais baixo dos últimos 30, 40 anos. O investimento privado contra o PIB vai ser basicamente o que está... O investimento privado, ou seja, o nosso investimento é o que está driving na economia, o que significa que é muito mais legítimo não o desejo do governante A ou do ministro B fazer isso. Então, eu estou mais otimista com a nossa capacidade de entregar desenvolvimento para frente. Você citou esses juros lá fora, que a gente está, de fato, um pouco mais pessimista com a inflação, a inflação podendo surpreender para cima ainda nos Estados Unidos, o núcleo da inflação. E aí, se a gente olhar, já precificou bastante coisa, a taxa dos Estados Unidos era zero, agora está indo para algo mais próximo de 5%. E a gente tem discutido muito lá no banco, teve essa questão de que, eventualmente, a taxa de juros pode permanecer lá nos Estados Unidos alta, talvez mais alta do que o mercado está precificando agora, e ficar por um tempo nesse patamar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, comentasse um pouco sobre isso, e aí, pensando assim, um pouco mais à frente, dado que o tema dos juros altos estão aí, todo mundo está debatendo, mas será que, depois, a gente está falando que o Brasil vai voltar para esses juros mais próximos de 8%, será que, lá na frente, a gente vai falar também desses juros globais nos Estados Unidos, etc., voltando para aqueles patamares pré-crise, vamos dizer assim, pré-pandemia, etc., ou não? A gente, talvez, vai conviver com esse juro de 5% nos Estados Unidos por mais tempo, e isso também pode ter consequências. A gente vive um curioso momento, a gente falou aqui de coisas positivas do Brasil, a despeito dos nossos desafios, e eu acho que o cenário lá fora está, em G7, muito mais desafiador. Eu acho que, para falar a verdade, apesar do epicentro dos últimos 12 meses ter sido os Estados Unidos, a inflação americana, etc., essas últimas duas semanas a gente tem conversado na Inglaterra, que está convergindo para virar um emerging market se continuar nessa política, eu acho até que os Estados Unidos é a economia mais funcional do G7, nesse momento. Eu acho que tem distorções maiores nas grandes economias europeias e no próprio Japão. Agora, esse período que a gente viveu nos Estados Unidos de 15 anos até o início da alta de juros, ele é um período atípico, quando você olha seja a demografia ou a própria história econômica americana. Nós vivemos 15 anos de juros real negativos nos Estados Unidos e praticamente 15 anos de juros nominal zero. Esse é o período pós a grande crise financeira de 2008, 2009, que depois teve a sua onda europeia em 2011, 2012, e isso puxou as taxas de juros dos países desenvolvidos para perder zero ou zero. e aí depois quando nós já estávamos chegando no final desse ciclo, ou seja, a taxa de desemprego nos Estados Unidos já estava baixíssima, provavelmente abaixo do pleno emprego, começava uma pressão inflacionária, o Banco Central americano ensaiava a alta de taxa de juros para a normalização, você vê a pandemia com todos os desafios sanitários e econômicos que ela trouxe e as incertezas que ela trouxe e aí nós tivemos uma expansão monetária e fiscal sem precedentes. E a pandemia, com todos os desafios sanitários, ela também desorganizou cadeias produtivas globais. Bom, quando a gente estava saindo da pandemia, veio um novo cisne negro, que foi a guerra. E a guerra desorganizou mais ainda as cadeias produtivas globais. Obviamente que esse foi um caldo de pressão inflacionária atípico, importante e que vem em cima de 15 anos de, vamos dizer, festividades monetárias. Obviamente que isso cria pressões também atípicas. Então, a gente está vendo aqui, a gente tem, desde o ano passado, tido uma postura bem mais conservadora em relação aos Estados Unidos. Vários de vocês que conversam com a gente têm ouvido isso aqui de nós. A gente continua com essa mesma visão. Difícil saber onde a taxa de juros vai parar nos Estados Unidos. Na política monetária, ela tem muito de ciência, mas tem também um bom componente de arte. Você tem que testar, tem que sentir, tem que entender a resposta da economia àquilo que você está fazendo. E o Fed, atrasado, demorou a atuar. Teve um componente, tudo indica, político nisso. Vocês lembram, o Jeremy Powell foi nomeado no ano passado e enquanto não tinha nomeação, o Fed não se mexia. A gente acha que essas coisas aqui só acontecem no Brasil, não temos um complexo às vezes de vira-lata, mas acontece por aí também. Então, acho que atrapalhou um pouco a ação do Fed, mas, enfim, com atraso, o Fed começou a agir. Agora, a pior coisa do mundo é o Banco Central atrasado, porque aí você tem que ser mais rápido e mais forte na sua ação. o Fed voltou a agir, como vocês estão acompanhando, ele está subindo a taxa de juros num pace de 75 basis points por reunião do Copom deles, que é um outsize, um ajuste de taxa de juros muito atípico para os Estados Unidos, mas também a gente vive a maior inflação global nos últimos 40 anos, ou seja, o ambiente é atípico e a gente acha que nós vamos ter ainda um ambiente econômico barra financeiro hostil por algum tempo. A boa notícia é que a economia americana está relativamente desalavancada, não vamos viver uma crise parecida com a 2008, 2009 nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão vivendo um ciclo normal de política monetária, mas um super ciclo. Difícil dizer até onde vai o juros, mas sabemos qual é a direção. A direção é para cima, ainda vão ter novas rodadas de taxa de juros, a taxa hoje está entre 3 e 3,25, vai ter mais uma rodada de 75 BIPs, com certeza, depois vai começar um debate se vai ser 50, 75, até onde vai, hoje está mais ou menos 4,70, pode ser que seja um pouco mais, acho difícil ser um pouco menos. do lado da Europa, eu acho que a situação é muito mais complexa, eu acho que todo mundo deve ter acompanhado pelos jornais essa volatilidade na Inglaterra essa semana, que na verdade mexeu nos preços, o que mexeu aqui no preço no Brasil não teve nada a ver com a eleição, foi a Inglaterra, curiosamente também mexeu o preço nos Estados Unidos e obviamente na Europa toda e na própria Inglaterra. Na Inglaterra ela tentou dar uma resposta meio, é um governo conservador, mas deu uma resposta meio keynesiana, meio estranha a atitude, mas o que os mercados mostraram é que num ambiente desse existe limite para a sua expansão fiscal, se a gente precisava de alguma outra prova aqui no Brasil, eu acho que está aí a Inglaterra que tem muito mais estabilidade, muito mais respeitabilidade nos mercados internacionais e o novo governo deu uma derrapada, a taxa de juros subiu 100 vezes em um dia e a Libra se desvalorizou 10%. Aliás, o real esse ano é a moeda que melhor performa no ano, o real está performando 25% mais ou menos em relação a Libra ou Ien, por exemplo, para quem gosta de sushi está na hora de ir para o Japão que nós aqui em reais está barato. Os Estados Unidos ainda temos que tirar uma diferença, o que o real melhorou é pouco, mas em relação ao Japão e a Inglaterra a gente já tirou uma bela importância. Então, enfim. Esteves, nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar mais duas coisas para você. A primeira, em relação, você acabou de citar o dólar, então, se a taxa de juros nos Estados Unidos vai ter que subir mais, a gente sabe a direção, etc., o dólar, apesar de estar no seu ponto mais alto, de ser um movimento do dólar forte, que se a gente tirar ali o período de 2017 a 2000, um pouco antes da pandemia que o dólar global ficou parado, a gente vem num movimento de dólar forte praticamente desde 2011. Então, um dos maiores movimentos de fortalecimento do dólar, num período em que a gente ainda vê, vamos dizer assim, algum espaço para essa taxa de juros americana subir. Então, significa que esse movimento, no fundo, ele deve continuar. E o Brasil, você falou, poxa, os países que fizeram o trabalho antes, que subiram a taxa de juros mais cedo, etc., eles poderiam se diferenciar, o real é a melhor, uma das melhores moedas aí no ano. Então, a gente pode continuar se diferenciando, vamos dizer assim, para frente, mesmo nesse cenário de dólar forte? Sim. Bom, primeiro, você como boa economista, você sabe que... Super difícil de falar sobre o assunto, mas só para a gente pensar um pouco no nosso cenário. O câmbio flutuante é sempre a última esperança de manter o ego dos economistas sob controle. porque a turma sempre projeta e sempre erra, mas... A gente tem um approach lá no banco de entender qual a direção. É muito mais importante, porque eu acho curioso que às vezes perguntam para os economistas, qual o dólar real no final de 2023? o que é uma pergunta natural de qualquer empresário, porque é uma enorme incerteza, mas o surpreendente para mim é que o sujeito responde, sabendo que vai estar errado. O que é que ele fale, você pode cravar que vai estar errado. Mas, importante, a gente procura de enormes simulações e debates, então, a Steph tem 1.500 equações lá, o BRE, o Mansur, mas é importante a gente entender a direção do vento. E eu acho que o real, como eu disse, a gente agiu corretamente e tempestivamente na política monetária, tem um Banco Central funcional e independente, estamos com juros reais que são compatíveis com o ciclo econômico, estamos com uma economia funcionando, uma democracia funcional, e eu acho que o real está barato. Acho que todos nós aqui voltamos a circular globalmente. Se você for nos Estados Unidos ou na Europa, você percebe facilmente que uma refeição fora num desses países é muito mais cara do que no Brasil. O hotel mais caro de São Paulo é o hotel mais barato de Manhattan. Uma corrida de Uber em São Paulo custa 20%, uma corrida de Uber em Nova Iorque ou em Londres. Então, isso tudo sugere que o real esteja excessivamente desvalorizado, como a gente julga também que está. qualquer simulação dessas de poder de paridade de compra sugere que o real está muito desvalorizado. E, como a gente está agindo corretamente, se no próximo ciclo político a gente mantiver a responsabilidade, eu acho que a gente tem todas as condições, mesmo nesse mundo do dólar super-herói, a gente se valorizar em relação ao dólar. Então, acho que essa é a dinâmica, as variáveis. e o próprio dólar já fez um ciclo muito importante. A desvalorização do ien, do pound e do euro é significativa. Os Estados Unidos continuam praticando políticas mais compreensíveis e claras e efetivas do que a Europa e o Japão. Na Europa, ainda tem uma crise do gás, a incerteza da guerra. A guerra está lá no quintal deles. Eu não acho que está numa hora de tentar buscar a compra no euro ou do pound, pelo contrário. Eu acho que ainda tem muita incerteza nessas moedas. Agora, eu vejo o real como uma boa moeda globalmente. De novo, a gente seguindo aqui minimamente o caminho da responsabilidade. Uma última pergunta que eu acho que também é superimportante aqui para o agronegócio é um pouco a gente falar de China. E aí, se a gente olhar, por exemplo, o cenário de commodities, o trigo, enfim, as commodities agrícolas, de certa maneira, voltaram, reverteram toda a alta ali da guerra, quando teve o conflito da Ucrânia, que a gente observou uma alta muito forte dessas commodities. Então, elas caíram bastante. O petróleo, que chegou a 120 dólares, está mais próximo de 90 dólares. Se a gente olhar o cenário de commodities atual, ele parece desinflacionário, pelo menos do que a gente estava antes, para frente. Isso tem ajudado o Brasil e outras economias na inflação cheia, que levam em consideração esse preço de alimentos e energia. No entanto, e a China também, esse ano, vai crescer muito menos do que todo mundo esperava, abaixo de 3%. olhando para frente, a China pode fazer muita diferença nessa questão das commodities. Então, se ela continua fraca, enfim, com problema no setor imobiliário, esse preço de commodities, ele pode ficar um digital até abaixo, mas, se a gente tiver uma reabertura da economia, saindo um pouco daquela política de Covid-0, a China, na verdade, pode ser um fator que vai elevar o preço das commodities. Se ela voltar e a China crescer mais de 5%, por exemplo, ano que vem, já é um cenário diferente. também, de novo, é uma pergunta difícil, mas como que você está vendo essa questão desse crescimento chinês, no fundo, esse que poderia fazer uma diferença para o preço das commodities para frente? Bom, você está em uma crescente dificuldade das perguntas, ainda bem que vai acabar... Essa é a última. Vamos arrematar com a China, o que vai acontecer na China? Primeiro, eu acho que as commodities, nesse momento, nessa janela de volatilidade, elas estão sendo impactadas quase que igualmente pela China e pela guerra, porque, no final do dia, Rússia e Ucrânia são importantes produtores de grãos, no caso de ambos, e de petróleo e gás, no caso da Rússia. O preço do petróleo fez um pico, mas aí o petróleo da Rússia começou, começando pela energia, depois o agrícola. O petróleo da Rússia começou a escoar por vários caminhos, as trades eficientemente. O petróleo da Rússia está cada vez mais escoando com menos desconto para mais países. Então, novas rotas foram construídas, novos mercados foram conquistados e o petróleo russo está aí rodando quase que normalmente no mercado neste momento. Claro que uma extrapolação do conflito pode mudar esse quadro. se a Rússia fizer uma atitude injustificável, como o uso de armas táticas, nucleares, obviamente que os aliados vão exigir que países como a Índia, por exemplo, parem de importar o petróleo russo e a Índia vai atender. E aí você vai ter um pico de petróleo. Se a gente ficar mais ou menos onde está, eu acho que o petróleo também vai ficar mais ou menos onde está. Na semana passada, lá em Nova York, eu jantei com o ministro da Fazenda da Arábia Saudita e eles gostam do petróleo na faixa dos 80 dólares porque, na verdade, não chamam o produtor marginal, seja ele gás nos Estados Unidos ou as areias xixas no Canadá ou mesmo exploração de petróleo em águas profundas aqui no Brasil, na Guiana ou na África. Então, eu estou achando mais equilibrado. A questão da China, como a gente cansa de discutir, ela é muito mais complexa. Nós aqui temos uma visão um pouco romanceada, chinesa, de que, bom, senta ali aquele management committee que tomam decisões perfeitas, um debate perfeito numa economia com execução perfeita. O sujeito chega lá e, poxa, eu vou deixar quebrar essa grande imobiliária porque o PIB vai cair 0,79%, mas eu vou reduzir até a jura em 1,38% e em 189 dias tudo se normalizar. Vai se normalizar. Obviamente que a vida é mais complexa do que isso, apesar do cara ser chinês, seria mais organizado, mas também erram, também se confundem, também leem o cenário errado. Eu acho que a China vive um momento muito desafiador, é um certo momento Lehman Brothers no setor imobiliário, lembrando que a China é o país cujo setor de real estate, o setor imobiliário, é o mais relevante para o PIB de todo G20 e as construtoras estão quebrando. Só que como é uma economia centralizada, com tudo controlado, as crises também acontecem em slow motion, vai acontecendo assim, o que nos Estados Unidos ou no Brasil era uma semana de caos, com algumas semanas de muita dor, o negócio vai andando ali gradualmente, suavemente, parece que nada acontece, mas tem coisa para caramba acontecendo. Me lembra muito o cenário atual com a crise bancária da China dos anos 90 e início dos anos 2000, quando teve uma crise bancária, mas uma crise bancária com cinco bancos estatais e o governo, então é uma crise bancária que você nem nota que ela está acontecendo, os bancos todos quebraram, mas o cara está ali numa boa, ninguém perdeu dinheiro, tudo seguiu a vida. É mais ou menos o que está acontecendo no setor imobiliário. Agora, soma-se a isso, essa administração meio esdrúxula da crise do Covid, o ocidente todo saiu desse problema e a China está ali embolada com essa história do Covid, é o que está forçando o crescimento da China para baixo e ainda num ambiente de troca política, que parece que a China não tem troca política, aquilo ali é uma sociedade centralizada, então não tem estabilidade, na verdade, nada acontece, porque o governo vai ser o mesmo. Não é bem assim, na verdade, não é nada assim. Existe uma democracia como ela foi envolvida, que é mais ou menos mil caras aqui como a nossa sala, vão lá, decidem quem vai ser o ministro, quem não vai, apontam mais 6 mil lideranças provinciais, de empresas estatais e tal, que trocam, seis meses antes ninguém faz nada para poder não fazer bobagem, então está tendo a transição política no meio do desafio sanitário, no meio de uma crise imobiliária praticamente sem precedente para a China. Muito difícil a gente ler, a gente tem que manter a nossa humildade intelectual, agora tem desafios, mas quem apostou contra a China nos últimos 30 anos não deu certo, então eu prefiro manter aqui uma certa distância, acho que vai ser um ambiente de slow motion, mas eles vão acabar, acho que o caso base político, a hand point do Xi, o quanto de liberais ou não vai ter no gabinete talvez seja a incerteza e que talvez defina um pouco o que serão os próximos 5, 10 anos de China, mas não temos essa informação, nem o serviço secreto americano consegue saber essa informação, provavelmente porque os caras também não sabem ainda, ainda estão lá no meio da disputa política entre quatro paredes do que vai acontecer, mas eu acho que quando acontecer é mais ou menos como uma eleição no Brasil ou nos Estados Unidos, sempre o grau de incerteza baixa, e aí eu tendo a achar que a China vai dar respostas um pouco mais assertivas para o desafio. Perfeito, você esteve? Bom, a gente debateu os principais assuntos que a gente tem discutido no banco, que são muito importantes no fundo para os investimentos, então eu queria agradecer você por ter dividido com a gente sua visão sobre esses temas e agradecer a presença de todos e um ótimo seminário. Fizemos nossa reunião de trading matinal aqui na frente de todo mundo. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença, espero que tenha sido contributivo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto